Oi, amigas, tudo bem? Olha quem voltou pro YouTube depois de tantos anos. Eu tive uns probleminhas aí com o YouTube, não só com o YouTube, com a minha vida pessoal. E tive que parar de gravar vídeos por um tempo, mas estou de volta. Espero que vocês tenham sentido muita saudade, porque eu senti muita saudade de gravar vídeo. Então, estou de volta. Estou muito, muito feliz. E espero que agora seja pra ficar mesmo. E vamos começar hoje com um vídeo que eu quero ir direto ao ponto, sem enrolação, sem nada. Porque eu quero falar logo dessas coisas pra vocês. Meu cabelo tava um cocô, tava uma bosta. E vocês podem voltar lá nas minhas fotos do Instagram, que eu vou deixar aqui. E tava, assim, tava bom. Daí eu comecei um tratamentinho de sozinha, tentei achar alguns produtinhos que poderiam me ajudar. E achei, recuperei, olha. As pontinhas deles estão bem melhores, estão bem mais saudáveis. E eu vou passar todas essas dicas pra vocês. Espero que vocês gostem muito. E é isso. Bora lá? Vamos começar primeiro com o primeiro passo do nosso cabelo, né? Que é o shampoo e condicionador. Gente, eu achei uns meus queridinhos, que são esses daqui, olha. Da marca Eudora. Gente, eu estou apaixonada. Juro, o primeiro que eu usei, que eu amei, foi esse aqui. Que ele é o Reconstrói Fios da Ciage, da Eudora. Tá ao contrário, tudo bom. Eu amei esse daqui. Ele deixa meu cabelo super lisinho. Super sedoso, super maravilhoso. Nem falar, fora o cheiro, gente. Gente, o cheiro é incrível, eu juro. Sem condições o cheiro disso. Daí, ele acabou, tipo, não tem literalmente mais... Mais nada aqui. Mas eu fui lá e já garanti o meu outro. E eu decidi testar outra linha. Agora eu comprei o Nutriouro. Confesso que gostei mais desse. Esse aqui eu gostei mais, mas esse daqui também é ótimo. Ele ajudou muito a recuperar o meu cabelo. Então eu amei ele de verdade. Acho que eu recomendo muito esse shampoo. Juro pra você. O shampoo e os condicionadores dessa marca. Próxima coisa que eu quero falar são máscaras. Eu vou indicar duas pra vocês. Gente, eu tenho muita máscara, muita máscara mesmo. Mas eu só quero indicar duas, porque eu quero realmente indicar só o que eu realmente sinto que ajuda o meu cabelo de verdade. Eu tenho máscara da Forever Liss, da Dove, da Pantene. E eu não sinto que nenhuma dessas eu gosto de verdade. Tipo, eu uso, não sei o quê. E eu sinto que elas têm o mesmo efeito de um condicionador. Mas tem duas máscaras em específico que eu amo usar. Que eu acho que reconstrói, assim, o meu cabelo de um jeito maravilhoso. A primeira que eu vou falar, essa daqui. Ela é pra loira. Ela é da marca Yenza. E ela chama Yellow Off, pra loiras. E ela é uma máscara de reconstrução. Olha, a minha está no finalmente dela. Eu uso muito essa máscara. Mais ou menos de 15 em 15 dias eu tô usando ela. E, gente, ela é incrível. Eu sinto que ela deixa o meu cabelo bem mais forte. E, assim, depois que você passa ela, juro, seu cabelo fica um brilho, fica maravilhoso. Ó, eu tenho o preço aqui. Se vocês quiserem que eu fale, foi R$45. É uma máscara relativamente, vai, médio preço. Mas vale muito a pena investir nela. A outra que eu vou mostrar é a Silicon Mix. Bem famosa, né, por aí. A que eu gosto mais é essa da Pérola, né. Tem a normal dela e tem a da Pérola, ó. Também está no finalmente. Estou bem triste. Ela não tem preço aqui. Eu não sei quanto eu paguei. Mas, gente, o cheiro dela não é bom. Não é bom o cheiro. Se você é sensível a cheiro, olha, não recomendo essa máscara. Mas, gente, pro cabelo, ela é poderosa, essa máscara, juro. Ela dá brilho, ela fortifica. Ela reconstrói o cabelo. Então, eu amo essa máscara. Não troco ela por nada. O próximo produto que eu vou falar é um produto indo mais pros sérum, levin, esses negócios. Gente, esse daqui é um produto muito especial que minha cabeleireira me deu. Eu vi ela usando um dia, porque além de cabeleireira, ela é minha amiga. E um dia a gente estava numa viagem, eu vi ela usando. E, gente, sabe o que ela fez com isso? Porque esse daqui, além de levin, ele é um protetor térmico. Ela passou num copinho de plástico e botou fogo no copinho de plástico. E o copinho de plástico não pegou fogo. Pra você ter noção quanto isso é potente, quanto isso protege da temperatura. Gente, eu fiquei chocada, juro. O copinho não pegou fogo. Então, ela viu que eu fiquei apaixonada. E ela me deu. Então, daí, é esse Happy End da Olenta. Eu não sei se é fácil ou difícil de encontrar. Mas eu tenho certeza que se você procurar na internet, você vai achar. Ele é 3 em 1. Protetor térmico, finalizador universal, enfim. Gente, ele faz tudo. Ele é tipo um creminho. Ele não é tão líquido, nem tão viscoso. Você dá uns 4 pumps, passa na mão, passa no cabelo. Gente, sério. Sem condições. Esse daqui é maravilhoso. Ele reconstruiu meu cabelo de um jeito. Eu não seco mais meu cabelo sem isso. Porque eu morro de medo da chapinha do secador. Eu sentia que ele estragava demais meu cabelo. Então, eu não uso mais sem isso. É que protege muito da temperatura. Então, eu amei demais. É incrível. Incrível, incrível, incrível. O próximo olivinho que eu vou falar também é um que já está acabando. Gente, só tem isso. Olha isso. Porque eu usei muito mesmo. O que ajudou também muito o meu cabelo. E ele é da Secrets. Ó, Secrets. E ele é um BB Hair. Oito benefícios. Também tem protetor térmico. Acho que é muito importante ter isso. E, gente, ele é em spray. Ele era bifásico. Você chacoalhava. Dava, assim, no cabelo. Gente, isso daqui é maravilhoso. Deixa meu cabelo muito macio. Ele é, sério, muito bom. Muito bom. A pena que está acabando. Eu comprei na Espaço. Foi super baratinho. E eu amei. Sério, eu amei. Estou muito triste que está acabando. Acho que eu vou comprar outro. Logo, logo. Então, se vocês querem algo que deixe o cabelo de vocês bem macio, super recomendo. E como ele é em spray, ele não pesa o cabelo. Porque o produto, normalmente, em creme, pesa muito o cabelo. Esse daqui, não. Porque ele é uma aguinha, né? Então, é muito bom. Agora, eu vou mostrar três olhinhos para vocês. Do meu menos preferido para o meu mais preferido. Mas eu amo os três, tá? Eu já comprei muito óleo. E esses três foram os que eu mais me apaixonei na vida. Os três estão acabando. Na verdade, dois estão acabando. Um, não. Esse daqui, primeiro, é o Moroccan Oil. Gente, é da OGX. Ele é super famoso. E esse é o tipinho azul. Eu não tenho o preto e tenho o azul. Falaram que esse daqui era mais forte. Então, eu comprei esse. Pode ver que ele está aqui, né? Então, eu realmente uso muito. Ele é incrível. Juro, ele é incrível. Óleo de argã é simplesmente sensacional para o seu cabelo. Ele nutre demais para a etapa da nutrição do seu cabelo. Ele vai ser incrível. Então, recomendo muito. Esse óleo. Outro que eu vi em vários vídeos de blogueiras por aí. Eu fui lá e comprei. E realmente, ele é sensacional. É esse aqui da dona. Da dona. É, ó. Dona. Ele é óleo poderoso. Semente, óleo de semente de uva, vitamina E. Tem um monte de coisa. Ele é bem líquido. Ele é quase uma aguinha. Mas, quando você passa na mão, você sente que ele é oleoso. Gente, ele também... Ó, ele está aqui, ó. Gente, está tudo acabando. Ele é incrível também. Ele é super fininho. Então, não deixa aquele negócio grosso no cabelo, sabe? Não deixa o cabelo nada oleoso. Ele é ótimo. E, gente, ele também... Sem condições. Ele é incrível. E agora, o último, que é o meu preferido, que foi assim, o que eu mais senti de todos esses produtos que salvam mais o meu cabelo e que está ajudando. Ele é relativamente novo. Faz um mês que eu estou usando. E, gente, para mim, ele é o melhor. E é esse daqui. É o da Ciage. Da mesma marca, desse shampoo maravilhoso. Só que esse é o Nutridiamond. Gente, ele é sensacional. Ele é óleo nutritivo. Partícula de diamante. Ele deixa meu cabelo em um brilho. Macio. Ele é perfeito. Juro. Se você nunca tentou usar um óleo na sua vida, você compra esse. Você esquece esse que eu falei. E compra esse. Ele é carinho. Ele custa, acho que, de 50 a 60 reais. Para mim, é caro, porque eu sou mão de vaca. Mas, ele é perfeito. Juro. Acho que é o melhor óleo que eu já usei na vida. É esse. E eu não troco ele mais por nada. Ele é maravilhoso. Sério, ele é maravilhoso. Ele é bem viscoso. Vou passar aqui para vocês verem. Ó. Ó. Como ele é viscoso. Mas, gente, isso daqui é fora de série. Juro. Ele deixa meu cabelo maravilhoso. Então, eu amo esse óleo. E ele é o que mais está ajudando meu cabelo a reconstruir, eu acho. E... Então, eu realmente indico ele. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É... Eu recuperei meu cabelo. Ele está bem melhor do que ele estava antes. Se vocês tiverem algum produtinho para me indicar, podem deixar aqui nos comentários os produtinhos que vocês mais gostam. Tá bom? E é isso, gente. Me segue lá no Insta. Porque lá eu estou postando várias stories legais para vocês. Várias postagens legais. Me segue aqui no canal. E é isso. Espero que vocês gostem. Vou postar vários vídeos a partir de hoje. Um beijo. E até o próximo vídeo.